Dando uma contextualização geral do programa, o Desenvolve AI foi feito justamente para apoiar essas empresas que têm esse benefício fiscal aqui no estado, que são basicamente o ProDEP, ProDimp e ProDealto, e esses programas têm, a partir de 2014, uma lei que vigora e determina que essas empresas anualmente invistam em inovação como uma espécie de contrapartida a esse benefício. A ideia é que a criação desse programa foi justamente para apoiar essas empresas que até então não tinham uma relação formal com o ecossistema de inovação aqui do estado, e não tinham muitas vezes corpo técnico para executar programas e executar os projetos que elas até então passaram a ser obrigadas a investir. Então foi com essa intenção, com esse propósito, que a ADEP veio e contratou o Porto Digital para juntos rodarmos esses programas, e já teve uma primeira versão, e hoje vai ter, e hoje a gente está, estamos lançando a segunda. Mas explicando rapidamente o mote do programa, é basicamente a gente, do lado da empresa, a gente entrar na empresa, fazer todo um mapeamento do seu estado atual, da sua estratégia, dos desafios que a empresa está passando até então. A partir daí a gente faz todo um dissecamento e uma definição dos desafios que a gente vai rodar o programa. E do outro lado, a gente tem todo um processo de prospecção e curadoria de soluções a partir de startups, empresas consolidadas de tecnologia e ICTs que possam vir a desenvolver produtos e inovação para essas empresas. A partir daí a gente monta um... Aqui não tem... Aqui não tem... Aqui não tem... A partir daí a gente monta um portfólio de projetos que é executado com esse recurso que a empresa tem a obrigação de investir. Cabe deixar claro aqui que hoje quem está rodando esse programa é o João Moraes, é o gerente desse projeto aí. Quem estiver querendo conversar um pouco sobre mais detalhes com ele, pode conversar. Levanta aí, João, por favor, o pessoal saber quem procurar. João. E a Mariana Sales também, que é a gerente desse programa pela DEP. Então, podem conversar com eles também, que eles vão ter todas as informações para vocês do programa. e highlights rapidamente sobre o que a gente está oferecendo a vocês. A ideia é que a gente, além de tudo, vai fazer toda uma especificação. A gente tem uma metodologia consolidada, inclusive premiada internacionalmente. O Open Innovation Lab já foi considerado uma das dez iniciativas mais inspiradoras do mundo nessa área de inovação aberta. A ideia é que a gente utilize essa metodologia dentro da empresa de vocês e, o melhor de tudo, sem um custo para rodar esse programa, esse custo já está sendo fomentado pela DEP. Então, para a empresa, não há nenhum pagamento a ser feito para o porto digital. Isso é bom deixar claro. Nós vamos construir projetos que vão de benefício à empresa, aos processos, aos produtos e à manufatura, ou qualquer área que a empresa tenha a intenção e tenha uma estratégia prioritária de atuar dentro dessa área de inovação, utilizando especialistas em design, inovação, em manufatura, com a dinâmica que é customizada para as necessidades e para o momento da empresa. A ideia é que seja uma dinâmica bem objetiva, que não necessite que a gente tire todos os gerentes e operadores da planta para rodar esse programa, mas são reuniões objetivas em torno de três meses, às vezes até menos que isso, a gente consiga sair da primeira reunião até o portfólio para iniciar os projetos que vão ser investidos. Cabe aqui também fazer um agradecimento para os nossos parceiros, Daniel Freitas, da Wolf e Ângelo Beleles, que vêm nos ajudando principalmente no mapeamento dos desafios da primeira versão, que foi rodada com essas empresas aqui. Nós tivemos dez grandes empresas que participaram do primeiro programa, o Desenvolve 1.0. Aqui tem nove logos, mas é porque a Indorama participou com dois grupos, o grupo Indorama Fibras e o grupo Indorama Polímeros. Mas tivemos aqui, por exemplo, a Heineken rodou dentro desse programa o primeiro programa deles de inovação aberta no Brasil, foi rodado aqui, e tivemos várias outras, tanto multinacionais como empresas locais também. Aqui, na verdade, quase todas multinacionais. E interessante, vou até falar um pouco mais disso depois, Roberto, mas aqui alguns números, nós tivemos, talvez o número mais importante aqui, a gente conseguiu oxigenar com investimento em inovação, 10,6 milhões em projetos inovadores sendo executados entre startups e ICTs, mas para rodar esses 10 programas, nós mapeamos 550 startups que de alguma forma tinham alinhamento com os desafios das empresas clientes. dessas 500 startups e instituições de ciência e tecnologia submeteram 130 projetos que geraram 18 no final contratados, estão sendo executados, inclusive, nesse momento. Aí, vale também aqui, a gente vai ter agora uma sessão também das empresas falando um pouco da experiência, eu trouxe só aqui alguns relatos de instituições que participaram do programa, como, por exemplo, o Denis Leite, que é da Mecatroni, que é uma startup e também é da ICT, da Universidade Estadual de Pernambuco, que nos relatou que, pô, esse programa, ele foi, de uma certa forma, exponencial nessa aceleração da aproximação ICT, startup e grande indústria. E aqui, um cliente nosso, a Ball Corporation, que foi a primeira empresa a participar desse programa, eles relataram, em bolsa, para vocês terem uma ideia do tamanho, eles são a multinacional americana, produtora de latinhas de alumínio, eles produzem todas as latinhas de alumínio da Red Bull no mundo, então, eles são líderes de mercado nesse setor. E, a partir do Desenvolve Aí, a Ball passou a trabalhar a estratégia de inovação deles nacional aqui em Recife, justamente porque passou pelo programa, criou um portfólio e, a partir daí, sistematizou a estratégia deles de inovação, começando daqui. Então, veja que é um programa que vem para, inclusive, potencializar também o ecossistema de inovação, não só esse fomento à indústria aqui do Estado. Agora, vamos lançar o Desenvolve Aí 2.0, que vem com essa missão de escalar o programa, tivemos 10 no ano passado, a ideia agora é apoiar 40, mas, para fazer essa escala, a gente vai dividir o projeto em dois grandes grupos, a gente tem a jornada Corporate, que vai ser a jornada para as grandes empresas, é uma jornada similar a que a gente rodou no ano passado, é exclusivo para empresas que têm um valor de contribuição no inovar de mais de 200 mil, e a ideia é que a gente rode esse ano ainda seis indústrias e, no ano que vem, quatro. E a gente tem a outra metodologia, que foi uma metodologia criada especificamente para esse momento do programa, que é a jornada ágil, a Jail, Mariana, você se me corrija, a Jornada Jail, que é para empresas que tenham... Não é, né? Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que aportuguesar. Essa jornada aqui é específica para empresas que têm uma obrigação de investimento um pouquinho menor, entre... A gente está falando aqui de um range entre 80 mil e 200 mil, vale destacar aqui que uma empresa, por exemplo, a empresa, eu só tenho 50 mil anual para investir. No regramento do inovar, você tem a opção de antecipar investimento do ano seguinte, ou seja, se você quiser aderir a esse programa e tiver uma obrigação menor, você pode vir e dizer, ó, eu vou aportar o recurso de 2022 e 2023. Aí você consegue passar desse range aqui, e aí você já fica, a empresa já fica apta a participar do programa, tá? É um processo de imersão um pouco diferente da versão corporate, porque é um processo associativo, a gente tem reuniões mais objetivas, é mais compacto, mas resolve seu problema do mesmo jeito, a gente garante um portfólio de inovação que com certeza vai gerar um benefício e impacto para você no final do programa, né? E no caso das startups, a ideia é que as startups e ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, elas não submetam diretamente ao programa da empresa, mas sim a um conjunto de temas e desafios que a gente já tem mapeado e a gente vai disponibilizar para que as startups, tanto as que a gente já tem mapeado, né? Tanto as que a gente já tem em relação, quanto as que conheceram o programa agora e queiram participar, possam se inscrever e possam para a gente entender o produto e fazer as associações que a gente precisa. Nesse caso, a gente vai rodar 20 indústrias agora esse ano e 10 indústrias no ano que vem, tá bom? Estamos agora com a chamada de corporate aberta, certo? Na verdade, se você quiser participar, e aí deixando claro, né? Corporate são empresas com aporte acima de 200 mil, e beneficiárias de Prodeb, Prodimp e Prodealto. Aí tem duas observações. A primeira, Roberto, inclusive, já antecipou. Esse programa foi criado especificamente com a ideia de resolver o problema dessas empresas que tinham uma obrigação de investimento até então. Mas pelo sucesso do primeiro programa, a gente começou a receber a approach de diversas empresas que tinham Prodeb, tinham Prodealto e Prodimp, e disseram, pô, eu não tenho a obrigação de inovar, mas eu quero participar, eu quero botar, rodar projeto de inovação nesse programa aí, então. Então, a partir daí, a gente, como o Roberto falou, a gente abriu esse leque de possibilidades e estamos também aceitando empresas que não têm a obrigação de inovar, mas que têm interesse de rodar um programa de inovação aberta com a DEP, com o Porto Digital, e têm um recurso para aportar, então podem participar também. E detalhe, as empresas que participaram no ano passado, elas também são aderentes, podem participar desse programa, tá? A gente só está dando um tempinho, né? Então, essas empresas, elas só poderão participar a partir de julho, certo? Se inscrever no programa a partir de julho, qual é a intenção? A intenção aqui é que a gente abra espaço para empresas que ainda não conhecem o programa, não participaram, que tenham a oportunidade de entrar, e a partir daí, se as vagas não tiverem sido ocupadas, a gente abrir também para as empresas que já participaram, muitas delas já demonstraram o interesse de fazer todo ano, se deixar, a gente vai todo ano ter... Todo ano a empresa vai querer participar desse programa, né? E a ideia é que a gente tente escalar e ampliar essa oportunidade de apoio, né? Para você se inscrever, basta entrar no nosso site, desenvolve.ai, e aí você vai preencher um cadastro simplesmente demonstrando interesse no programa. Assim que a gente receber o cadastro de vocês, nós vamos entrar em contato para entender, para explicar com mais detalhes como funciona, quando que você pode começar a participar, quais são os critérios de avaliação, tudo. A gente tira todas as suas dúvidas, né? Normalmente a empresa vem com o gestor de planta, vem com o pessoal do fiscal também, que é quem entende do processo tributário da empresa, né? A gente faz todas as explicações, tanto jurídicas como técnicas, de como vai funcionar o programa, e aí você decide se quer responder o formulário de habilitação para começar a participar. Vale deixar claro, no ano passado foi uma concorrência para selecionar as indústrias, ou seja, a gente abriu uma chamada, as indústrias submeteram, e aí nós tivemos critérios de avaliação para ranquear essas indústrias, as dez melhores entraram no programa. Esse ano a gente está fazendo diferente, esse ano a gente está fazendo no modo comumente chamado de balcão, ou seja, é por ordem de chegada. A empresa que submeter primeiro fazer o processo de inscrição, fazer o processo de habilitação, e cair dentro do nosso ponto de corte nos critérios de avaliação, ela está aprovada, já pode começar, ela não está concorrendo com ninguém, ela só precisa passar por um formuláriozinho que vai fazer algumas perguntas para saber se a empresa tem o mínimo de base para entrar no programa, e a partir daí ela já está dentro. Os critérios de avaliação são basicamente a capacidade de aporte que a empresa vai ter, e a capacidade de aporte pode ser tanto a obrigação que você tem no inovar, quanto um aporte que você tenha reservado para projetos de inovação e você queira direcionar a partir desse programa, é uma possibilidade, e o grado de engajamento da indústria, o grado de engajamento da indústria, quantas horas a gente vai conseguir de disponibilidade dos seus colaboradores para vir conversar conosco sobre o problema da empresa. E é bom deixar claro, o POR Digital, a DEP, nós somos especialistas em desenvolvimento de tecnologia, quem entende do problema é a empresa. Então, a gente precisa de vocês para fazer todo o processo de imersão, entendimento dos desafios, e a partir da seleção também das soluções, que quem dá a última palavra é sempre a empresa, que inclusive pode no final dizer, eu não quero investir, não gostei de nenhuma, não vou investir meu dinheiro, não quero contratar. Isso nunca aconteceu, mas não pode ser que aconteça um dia, e a empresa, quando ela entra no programa, ela não tem a obrigação de aportar o recurso e investir em alguma coisa. Ela vê, se for do interesse, ela investe. Mas para isso, a gente precisa das horas. É um programa bem objetivo, como eu falei, a gente não precisa de uma pessoa full time o mês todo, a gente precisa de algumas reuniões com os especialistas e nos setores que a gente vai trabalhar lá dentro da empresa. Aqui um pouco do cronograma, e aqui eu estou falando de datas de início, de ciclo. A ideia é que a gente comece com a primeira empresa, a gente já vai estar apto a começar no dia 14 de abril, e a partir daí, a gente vai de três em três semanas iniciando com outras empresas, deixando claro. Chegou aqui na última, na sexta empresa, a próxima, ela começa ainda esse ano, mas a gente só garante que ela vai ter portfólio para investir no ano que vem. Ou seja, se você quiser participar desse programa para investir o recurso desse ano, é bom correr para se inscrever, porque se acabarem as seis primeiras vagas, aí você vai poder participar ainda esse ano. Mas a gente não garante que a gente vai ter tempo aberto para que você tenha um portfólio para aportar, investir e cumprir a obrigação do Inovap.e, que é investir aquele recurso no ano corrente. E aí, você pode participar do programa, mas com recurso para o ano que vem. Isso é bom deixar claro. Ok, pessoal? E, bom, aí eu queria só fazer uns agradecimentos, e primeiro, parabenizar a ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, por estar rodando. Isso aqui é uma política pública que vem para apoiar empresas na execução de uma regulamentação que foi imposta a elas, isso é algo muito importante a ser feito, e vem dando um impacto para o Estado, não só para as nossas cadeias produtivas, mas também para o ecossistema de inovação. Então, eu queria parabenizar o Centro Estratégico, em nome do presidente Roberto, dos diretores João Soassuna e Bruno também, que estão aqui e que apoiaram nessa construção desse programa, e estão gerando esse impacto agora escalado. Foram 10 empresas, agora a gente vai atender 40. A gente espera que, sistematicamente, a gente consiga atender todo o pool de empresas que gire em torno de umas 300, ou mais até, empresas que não têm essa obrigação, mas que queiram participar dessa comunidade de indústrias do Desenvolve AI. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.